Estamos aqui então com o senhor Márcio Maceiro Costa. Queria agradecer em nome da Escola de Engenharia, do Departamento de Engenharia de Processão da UF, por aceitar falar sobre o meio ambiente e essa crise do Covid-19 aqui para o público da Escola de Engenharia em geral. Márcio é formado em Engenharia Metalúrgica, doutor em Planeamento Energético e Ambiental pela COP, trabalhou já com eficiência energética e ecologia industrial, integra os quadros do BNDES e faz parte do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia. Também tem trabalhado em gestão de linhas de crédito para investimentos ambientais, captação de recursos, proédio de economia e florestal e restauração ecológica. Márcio, muito obrigado aí em nome da Escola de Engenharia, do Departamento de Engenharia de Produção. É um prazer tê-lo conosco aqui e já introduzindo o tema Meio Ambiente durante e após a pandemia, eu gostaria de colocar a primeira pergunta para as suas considerações, que é, nesses tempos de pandemia, com a redução substancial da atividade econômica, como isso tem afetado os indicadores energéticos e ambientais? Bem, todos estão observando no mundo inteiro, com essa pandemia, a redução das atividades econômicas está levando, assim, para um novo arranjo nas cidades, nos sistemas produtivos. Nós estamos observando, por exemplo, uma redução do número de carros, pessoas, ônibus, caminhões nas ruas, o que se reflete imediatamente, uma redução de movimentação, uma redução do consumo de energia e redução da poluição do ar. É óbvio que você, diante de toda essa retração, estamos sofrendo um crack, uma mudança radical do que a gente está experimentando hoje e está dando para observar e confirmar o quanto os nossos processos produtivos e de transporte, de manutenção da vida, eles são impactantes. Enquanto a gente realmente exerce pressão do que a gente necessita para os nossos níveis de vida, para os processos econômicos, a gente pode observar essa melhoria da qualidade do ar, pela redução do transporte, a gente pode observar uma melhoria das praias. A gente viu outro dia imagens de Niterói, muito bonitas, de água, transparente, mesmo considerando que nós estamos vivendo os últimos dias sem chuvas, o que a gente tem observado é inusitado. Isso é apenas uma demonstração, talvez óbvia, de que uma redução da pressão ambiental exercida pelas atividades, de todas as atividades humanas, como isso se reflete nos ecossistemas. E aí aqui a gente não fala apenas da natureza distante, porque os ecossistemas são a base da nossa vida, das nossas atividades. A gente percebe isso, a melhoria da qualidade do ar, dos rios, está havendo uma redução geral de resíduos sólidos urbanos. São dados que ainda estão para ser confirmados. Inclusive é um bom ponto de pesquisa para verificar experimentalmente no mundo, nos países, nas cidades, o que está acontecendo. Temos dados, por exemplo, a redução de resíduos sólidos urbanos em São Paulo, na média 25% no último mês. Isso muito pela redução dos resíduos da parte comercial. Na parte residencial, muita gente em casa, isso deve ter até aumentado um pouquinho. Mas o que a gente percebe, professor Fernando, em geral, é uma redução dessa pressão ambiental que atinge os rios, as praias, o ar, o solo. Então, é uma experiência e um modo de ver o quanto essa redução de pressão ambiental significa para a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é um primeiro ponto de identificação que se junta a esse momento terrível que nós estamos vivendo, de saúde pública e redução da atividade econômica. Muito obrigado pela primeira colocação. Essa redução com a aparente e visível melhoria das condições ambientais, também levando a alguns impactos energéticos relevantes, como a redução do preço do petróleo, que chegou a níveis quase negativos, quase não, literalmente negativos, o barril. Isso tem um lado extremamente positivo, óbvio que o motivador não é positivo, mas uma questão, do ponto de vista da engenharia, e particularmente da engenharia e produção que coloca, é a questão da eficiência dos sistemas produtivos. Como você vê essa realocação de recursos, grande, enorme realocação, modos de produção, mudanças nos modos de produção de realocação de recursos na sociedade, como você vê isso na questão dos indicadores da eficiência dos setores produtivos na economia? Vou conduzir essa resposta da seguinte forma, professor Fernando. Vamos considerar duas situações. Uma, de uma economia em andamento normal, em crescimento. A gente pode pegar o exemplo de uma economia que já tem uma base industrial já madura. E o que se espera ao longo do tempo? O que se verifica ao longo do tempo? Que há um aumento de eficiência dos processos. A gente vê, mas eficiência em quê? Alguns processos produtivos. Você tem, com a entrada de novas tecnologias, melhoria de gestão, você pode se verificar, por exemplo, há grandes processos industriais e energéticos, industriais como a produção de aço, produção de cimento, papel e celulose, alguma coisa também no refino, na petroquímica, grandes processos industriais, que você tem, em geral, uma redução, um aumento de eficiência ao longo do tempo. Por essa entrada de tecnologias. Então, você consome menos energia por unidade de produto produzido. Uma cesta de produtos constantes, digamos assim, para cada um desses setores. Isso porque você usa bem a capacidade produtiva, entra novos investimentos, então, tem essa expectativa de aumento da eficiência. Ao mesmo tempo, você tem para verificar um outro indicador, que é da pressão ambiental total. Então, o primeiro é relativo, em relação ao consumo de energia e materiais por unidade produzida. Outro é o quanto se está consumindo de energia e o total de pressão ambiental, na forma de poluição, do ar, da água, dos resíduos sólidos. E aí, a gente vai falar alguma coisa relacionada aos limites dos ecossistemas. Então, isso está trazendo para a gente algo que, no meio da ecologia, é muito falado, em relação à integração entre sistemas econômicos e os sistemas naturais. de tal forma que os sistemas econômicos dependem do aporte de energia e materiais de boa qualidade para os seus processos produtivos, que sustentam as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma rejeição para fora dos sistemas econômicos, em direção aos sistemas naturais, de poluentes. Então, nessa fase da economia em estado normal, você tende a ver uma melhoria da eficiência mais um aumento da pressão ambiental total, da pressão ambiental total. Então, esse é um bom aspecto. Então, vamos agora, ao invés de falar de uma situação normal, vamos verificar o que está acontecendo agora, em termos do que a gente está verificando. com essa pandemia e a mudança completa das atividades econômicas e da movimentação das pessoas em todos os níveis. O que a gente verifica? Verifica para esses dois indicadores que agora a eficiência, há a ser confirmado isso, mas parece que a eficiência é reduzida dos processos produtivos. Por quê? Porque você tem menores perspectivas de investimentos em novas tecnologias mais avançadas, você tem um quadro de energia mais barata, porque a demanda está menor, como você falou, o petróleo, a energia fica mais barata, você tende a consumir mais, você tem uma utilização menor da capacidade produtiva, então os processos, as plantas industriais ficam mais ociosas e com isso elas perdem um pouco de eficiência. Então, para essa segunda situação, da crise, a gente vê o contrário, a eficiência tendendo a reduzir. Por outro lado, o outro indicador, que é da pressão ambiental, consumo de energia, materiais e da poluição, tem de diminuir também. Então, nós verificamos que os dois indicadores estão inversos na situação normal e na situação de crise. Por que a gente está falando isso? Porque isso nos dá uma boa indicação daquilo que poderá vir a mudar à frente. E a grande questão que a gente tem é como isso pode resultar em mudança dos processos produtivos, dos arranjos de produção e consumo. Excelente. Essa abordagem de eficiência sempre foi um problema típico da engenharia de produção. E já há alguns, algumas décadas, a gente vem mudando essa perspectiva que foi construída em cima de um modelo de produção em escala, em massa, para massa, produção em massa, baseada no terrorismo fordismo, onde o objetivo é intensificar o uso do capital investido e reduzir os tempos de retorno desse capital investido através da intensificação do uso. Isso leva a um conceito de eficiência que é a utilização máxima dos recursos produtivos. e a variável ambiental sempre foi colocada como variável exógena ao sistema, algo que externa, como se não houvesse limitações. O problema que a gente observa é que quando uma variável externa vista como infinita encontra limites, o custo de uso desse recurso, desse insumo, começa a aumentar. E o que a gente observa pelas suas colocações é que nós observamos várias variáveis que não eram muito levadas em conta nesse cálculo há várias décadas atrás e vêm sendo cada vez mais levadas em consideração, que são as variáveis ambientais, que são bem comuns, como o ar, a água, etc., começam a crescer de importância. Além desse ponto particular que você trouxe, tem outra questão também, que é um ponto das novas formas de produção que esse momento crítico da sociedade parece indicar. Vários autores e várias discussões já têm sido feitas sobre o binômio globalização e regionalização, ou nacionalização e alguns que têm uma abordagem que eu também considero interessante do ponto de vista da engenharia de produção que é a questão da resiliência versus eficiência. Então, a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, optou por manter processos produtivos ineficientes de alimentos com vastas somas de subsídio que é sempre uma briga na Organização Mundial do Comércio. E isso porque eles decidiram por ter resiliência na produção de alimentos, independente da crise que fosse passar, porque eles passaram fome, eles tiveram problemas de abastecimento. Então, eles preferem manter, e isso dá brigas enormes e antigas na Organização Mundial do Comércio em relação a esses subsídios. Estaríamos nós caminhando para isso? Então, entre esses problemas, essas questões todas que vão ser colocadas aqui, estão sendo colocadas, o que você imagina que a gente pode esperar na relação de sociedade e meio ambiente e nessas novas formas de produção e consumo daqui para frente? É, professor Fernando, tocou num ponto crucial, o que a gente está observando hoje com essa crise, como a gente aprende com isso e o que vai acontecer na retomada do pós-Covid. Eu tenho impressão que hoje a grande discussão vai ser sobre impactos, sobre a questão da qualidade de vida e o bem-estar, saúde pública, isso vai virar uma questão mais importante do que era. acho que as pessoas começarão a valorizar ainda mais esses aspectos. Você trouxe um exemplo muito claro, histórico, em relação à agricultura na Europa, é exatamente isso. Diante dessa crise, capacidade dos hospitais, qualidade do ar, da água, as pessoas começam a se perguntar o que devemos fazer para melhorar as nossas sociedades. Como você falou, devemos ser mais eficientes, mas a que ponto? Será que em algum momento essa eficiência não está tendo um custo muito alto na nossa perda de resiliência diante de novas situações? será que não vale a pena nós pensarmos outros arranjos produtivos? E aqui eu não estou sendo nem um pouco a expectativa de teremos uma grande mudança nos sistemas mundiais de produção. Acho que não, a gente vai ter uma retomada. Mas essa crise, eu acho que é uma oportunidade que ao verificar o quanto os sistemas podem se adaptar a uma redução de consumo de energia e materiais e poluição, como pode se adaptar para aumentar justamente a resiliência dos sistemas? Vamos pensar nas cidades. E isso vai atingir não apenas a alocação de recursos, uma pergunta óbvia agora vai ser diante de todas as eleições adiante vai ser qual a proposta dos candidatos a prefeito, governador, presidente em relação à saúde, a segurança da população, a capacidade dos hospitais, pela capacidade de resposta. Se a gente ampliar esse questionamento que está sendo feito por todo mundo agora, evidentemente, se a gente ampliar isso para a capacidade em relação ao bem-estar das pessoas, à saúde, porque os sistemas ambientais, o ar, a água, a questão do solo com os resíduos, isso faz parte da qualidade de água. Todo mundo quer estar em um ambiente que não tem uma poluição do ar. A gente verificou até uma relação direta entre locais onde tinha maior poluição do ar, eles levam ao maior número de pessoas, percentual de pessoas com problemas respiratórios. Ora, uma crise da COVID, que é exatamente o problema maior, é problema respiratório, ela atinge mais áreas, populações, que têm o maior percentual de problemas respiratórios, que são advindos dos problemas anteriores de poluição. Então, essa relação é direta, as pessoas vão começar a pensar isso. Como é que dá para ter a questão do trabalho remoto, que vai aumentar imensamente, o que a gente está vivendo e vai aumentar imensamente? O que vai acontecer? o que vai ser prevalecente? O trabalho remoto, a redução do transporte, ou nós encontraremos um equilíbrio por conta da redução dos custos de energia? A gente pode verificar aí que a demanda geral de produtos e principalmente serviços, serviços em geral, culturais, de lazer, de atendimento, saúde, educação, a demanda por produtos e serviços, talvez, no curto prazo, ela não se recupere aos níveis anteriores. Acho que, passado muito tempo, por exemplo, atividade turística, países que dependem fortemente do turismo, nos próximos um ano, certamente, três anos, quem sabe cinco anos, nós teremos aí uma redução drástica da atividade de turismo. Omar, o retorno às atividades, uma das últimas atividades que espera se liberar para o uso normal é exatamente cinemas, teatros e atividades culturais que você está citando. Só para colocar isso, porque há sempre um escalonamento de retornos a normalidade. Não vai ser assim, aperta um botão, volta tudo ao normal. Então, só para reforçar o que você está falando. Exatamente. Então, acho que é um bom caminho de pesquisa e entendimento, não apenas para quem é da academia, os estudantes, mas para as pessoas, para os cidadãos, compreender, diante do que a gente está vendo, que outras formas de produção e consumo podem beneficiar a comunidade própria, o seu bairro, a sua região, a sua cidade, o país. Vamos pegar alguns exemplos. Essa recessão que a gente está tendo, que é terrível, ruim para todo mundo, mas ela está significando, por exemplo, a redução da emissão de gases de efeito estufa. A redução do transporte, como a gente estava falando, melhora a qualidade do ar. Você tem vários pontos do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, saindo ali no Caju, na Baía de Guanabara, nas praias, em Niterói, uma redução dos resíduos, em função de uma certa redução, principalmente na atividade comercial. Então, juntando essas coisas, que outras formas nós podemos pensar, por exemplo, no nosso ambiente de uma cidade? Que maneiras alternativas podem aumentar a nossa resiliência? De que formas nós podemos estar mais bem preparados para as crises que ainda virão? E, se uma coisa é certa, é que a questão de difusão de vírus, isso talvez venha a acontecer novamente. Mas, eu acho que a grande questão para pensar é, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, que arranjos diferentes a gente pode ter para aumentar essa resiliência? Será que nós vamos ter uma redução das cadeias globais de produção? Será que, pensando como um todo para o planeta, nós veremos uma redução dos processos globalizados e um aumento da produção e o consumo locais? o que isso significará em termos de segurança alimentar, em termos de saúde, em termos de cooperação entre as pessoas? Eu acho que isso também é algo que a crise também pode trazer. Ao mesmo tempo que a gente pode ver uma retomada selvagem, cada um por si, acentuar os processos desiguais que existem no Brasil e os mais pobres sofrerem mais com os problemas econômicos, os problemas de poluição, ou teremos algumas linhas de fuga para isso, alguns arranjos mais cooperativos, mais locais, melhorando as cadeias globais de produção, verificando se realmente a gente precisa ter uma demanda tão alta em alguns setores, sabendo se a gente consegue aumentar exatamente ao mesmo tempo ter eficiência tecnológica e de gestão nos processos produtivos e de consumo e também aumentar a nossa resiliência, a nossa capacidade de resistir a outras pressões e melhorar o nosso modo de vida na relação entre os sistemas econômicos e sistemas naturais, melhorar a qualidade do ar, das águas, melhorar a vida na cidade. Excelente! Eu gostaria apenas de pegar esse gancho que você trouxe dessas novas possibilidades e para cogitar, somente para cogitar essas possibilidades futuras, ver o que está acontecendo hoje nos países que melhor estão reagindo a essa pandemia. Eu acho que um caso muito interessante a observar seria a Coreia do Sul. a Coreia do Sul é um país que nos anos 70 tinha o mesmo desenvolvimento per capita mais ou menos que o Brasil e, diferentemente do Brasil, é um país que investiu muito em tecnologia e, quando apareceu a pandemia lá, eles tiveram capacidade industrial e tecnológica para gerar, reconverter seus processos produtivos para respiradores e, principalmente, para os testes que é a coisa que nós estamos debatendo muito aqui, é a capacidade de testagem do pessoal. Então, eu acho que esse é um dos valores que eu acho que podem ser impactados no final dessa pandemia, é a questão dos valores em relação à importância do conhecimento e da tecnologia, da gestão tecnológica, a gestão do conhecimento, o apoio, à pesquisa, às universidades e tudo mais. Uma outra coisa que você trouxe também, é claro que nós estamos consumindo menos serviços e várias outras coisas, o que é, efetivamente, essencial para o consumo, o que é supérfluo e qual o custo de se manter consumos supérfluos em detrimento de consumos essenciais. Isso leva a outra questão fundamental, que é a questão que você também tocou, da desigualdade social em diversos países, no mundo como um todo, em particular no Brasil, que é muito angustiante. Essa desigualdade traz um problema, inclusive, para as classes dominantes numa situação como essa de pandemia, porque não dá para você se esconder do vírus. Então, um país menos desigual, ele também é um país que tem mais educação e mais capacidade e resiliência contra essas pandemias. Por mais recursos, eu vejo casos de pessoas relatando que se escondem nos quartos para que seus empregados possam trabalhar e depois eles têm que sanitizar tudo para sair de casa para que as pessoas saiam do quarto para poder viver na sua própria casa. Você vê que, por exemplo, em países europeus, você tem uma tradição muito maior de você cuidar da sua própria casa. São raros e muito pontuais, raras e pontuais as ajudas que você tem de aristas e coisas do tipo. Então, nós temos várias questões que eu acho que vão ser colocadas após essa pandemia nos modos de produção e consumo, como você trouxe, não só nas cadeias produtivas, que parece que isso é uma coisa que já começa a ser muito discutida, os Estados Unidos vêm discutindo essa questão, o que eles vão trazer de novo de fábricas para dentro do seu espaço territorial. E, sem dúvida, o ponto que você trouxe de teletrabalho é algo que me interessa particularmente em termos de pesquisa, eu acho que isso tudo vai ser muito discutido daqui para frente. Então, professor, eu queria, perdão, engenheiro, doutor Márcio, eu queria te agradecer mais uma vez a sua participação, abro aí para considerações finais para a gente poder encerrar essa nossa breve conversa aqui, o que você gostaria de colocar como considerações finais para a gente poder encerrar? Perfeito. Professor Fernando, eu acho que inevitavelmente esse aspecto das diferentes comunidades comunidades a que nós pertencemos, eu acho que as pessoas vão começar a pensar mais na realidade dessas comunidades em função da preocupação com a saúde e com o bem-estar e como se proteger de problemas futuros. Eu acho que inevitavelmente haverá um aumento da produção local, eu acho que isso, as pessoas vão começar a partilhar mais, eu não estou dizendo que isso vai ser preponderante, mas a gente vai verificar maiores experimentos, arranjos entre as comunidades, seja num bairro, seja numa cidade, preocupação com políticas públicas de maior resiliência, eu acho que essa crise vai trazer para o mundo inteiro um novo modo de pensar em comunidade e tentar encontrar soluções. Novamente, nós poderemos ter uma linha individualista do cada um por si, mas eu acho que haverá uma tendência de discussões de aumento dessa segurança, do bem-estar das pessoas, eu acho que inevitavelmente cada país vai se preocupar, por exemplo, com produção de equipamentos de saúde, para não ficar dependendo de outros, você fez referência a países que dependem, ou são independentes do ponto de vista alimentar, vai se reduzir inevitavelmente, pelo menos no curto e médio prazo, a circulação de pessoas em viagens internacionais, inevitavelmente. Então, nós teremos um mundo novo, quando a gente sair dessa fase crítica da pandemia, exatamente uma tentativa de recuperação da atividade econômica, todos vão buscar, mas principalmente esses novos arranjos de novas formas de produção e que eu acho que o local, se não vai se tornar preponderante, não vai acabar os processos globalizados, mas a gente vai ver a entrada de uma série de formas de produção e consumo diferentes. Engenheiro, Márcio Macedo, doutor em planejamento ambiental e energética ambiental, muito obrigado. Eu queria fazer aqui também um agradecimento a Escola de Engenharia que vem se empenhando para colaborar com esse combate ao coronavírus, lembrar a todos para prestigiar, se inscrever no canal Conexão Engenharia UF e verificar o andamento dos trabalhos e a possibilidade de apoiar que nós também, Márcio, não sei se você está sabendo, nós também estamos fazendo uma campanha para coletar doações para poder produzir, nós estamos já com um protótipo de respirador em fase final de teste, em fase final para ir para testes, a ideia é em poucas semanas ter aí um protótipo que possa ser escalado, já estamos produzindo máscaras, face shield, máscaras especiais, já produzimos também um ambiente, um produto para facilitar e reduzir a contaminação no processo de intubação e extubação, que é um processo crítico no combate a essa pandemia, então, é isso aí, estejam com a Conexão Engenharia, muito obrigado, Márcio, mais uma vez, se inscrevam no canal e um grande abraço a todos, saúde a todos aí. Conexão Engenharia, Conexão Engenharia, Conexão Engenharia, Conexão Engenharia, A CIDADE NO BRASIL